Olá, sou Dino Gomes do tararecuperável.org, estou aqui a ajudar a Brigada do Mar a fazer a limpeza de praia aqui em Grândola. Vou fazer aqui um jogo que é o seguinte, eu tenho andado aqui a apanhar o lixo indiscriminadamente e vou tirar daqui um bocado de lixo qualquer e vou tentar apresentar uma solução para o lixo não estar na praia. Ou seja, nós estamos a limpar o lixo da praia, mas o melhor seria que o lixo nunca estivesse vindo aqui a parar. Para esse efeito vou usar luvas e atenção, se sempre faço limpeza de praia, por favor, usem luvas de proteção porque podem encontrar lixo bastante perigoso. Portanto, vou tirar aqui alguma coisa ou calha sem ver. Ok, um covo, pesca. Portanto, este é daquele tipo de material que se tivesse de estar a recuperar, ou seja, se este covo valesse 5€ certeza que não estaria aqui na praia. As pessoas pegariam nisto e iriam entregar, por exemplo, para reciclagem ou poderiam trocar por outro e este lixo nunca deveria parar à praia. Vamos tirar aqui outro. As garrafas d'água, claro está. As garrafas d'água, mais uma vez, se tivessem de estar a recuperar não estariam aqui e, para começar, as pessoas não as atiravam para o mar, entregavam mesmo para reciclagem, receberiam um talão ou um desconto, portanto, mais um tipo de resíduo que não estaria aqui se tivesse de estar a recuperar. Vamos tirar outro aqui ao calha. Ok, uma embalagem descartável, este é de quê, nem consigo perceber, é de iogurte. Porquê que estas embalagens não podem ser de vidro? Como foram durante muitos anos. Se fossem de vidro, provavelmente não estariam aqui. Se estivessem aqui, não seriam tão poluentes como é o plástico. Ah, ok. Isto, quem é que reconhece isto? Isto é uma caixa de isco da pesca. Não vou te dizer comentários acerca do facto dela estar aqui. Mas, porquê que tem que ser desferovite? Porquê que não pode ser de um material biodegradável? Este tipo de materiais descartáveis, que vão ser usados na natureza, deveriam ser todos feitos feitos em material biodegradável. Ora, outro, coincidência ou não, embalagens de iogurte, mais uma vez, sacos de plástico, como podem ver, os sacos de plástico, o facto de passarem a ser pagos, os sacos de asa, não resolveu o problema dos sacos de plástico, que continuam a haver imensos sacos de plástico da natureza. As redes de nylon, a dizer a verdade para esta, não tem grande solução, mas penso que poderiam ser feitas de um material mais biodegradável. E vamos ver se vai ser alguma coisa diferente. Vamos ver, esferovite, que é no geral, esferovite deveria ser proibido. A utilização genérica de esferovite em materiais descartáveis deveria ser proibido. Agora vou esperar para ver se encontrar alguma coisa diferente, porque o que eu encontro mais, se andar à procura é garrafas d'água, 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 garrafas de iogurte, garrafas d'água, garrafas d'água, garrafas d'água, iogurte. Portanto, vêm lá ver, se cada uma destas garrafas valesse 5 cêntimos estariam aqui, pensem nisto. Até à próxima!